Já passam de 100 horas o tempo de apagão para pelo menos milhares de paulistas e paulistanos que estão em cerca de 30 mil unidades móveis, que aí podem ser residências, podem ser comércios nesse número também. E com isso a cidade de São Paulo teve vários protestos no início da noite de ontem, no meio da tarde também houve protesto de moradores de movimentos sociais que reclamam desse prazo de quase cinco dias sem energia elétrica. Mais uma morte por causa dos transtornos causados pelos temporais na sexta-feira foi confirmada ontem. O Ministério Público já propôs um acordo, a Enel, para o pagamento de indenização à população afetada. A Letícia Miyamoto conta como está a situação nesse que já é o quinto dia de apagão. Na região do Morumbi, entre as zonas oeste e sul de São Paulo, moradores queimaram pneus e interditaram a via. Durante a manifestação no local, um policial militar foi atingido por um disparo de arma de fogo e precisou ser socorrido. Em Guarapiranga, na zona sul de São Paulo, um paredão humano formado até mesmo por algumas crianças impedia a passagem de veículos pela principal avenida do bairro. Os protestos também continuaram na rodovia Regis Bittencourt. Na noite desta terça-feira, segundo informações da concessionária Enel, responsável pela distribuição de energia elétrica na região metropolitana da capital paulista, cerca de 30 mil imóveis ainda continuavam sem luz. Moradores e comerciantes completaram o segundo dia útil nesta situação. O fato gerou ainda mais revolta. Não estamos achando vela para comprar. Meu alimento da geladeira foi todo para o lixo. Quem vai me ressarcir? Quem usa insulina que foi para o lixo, que não tem condições de comprar gelo? Entendeu? Durante uma coletiva de imprensa, o promotor Silvio Marques afirmou que o Ministério Público de São Paulo instaurou um inquérito para investigar a atuação da Enel durante o episódio. Além de checar se houve omissão da concessionária no restabelecimento do serviço, o documento deve apurar os danos aos cofres públicos estaduais. Embora seja uma concessionária, uma empresa privada, não escapa das suas responsabilidades a prestação de serviço correta. Então a empresa tem que prestar de forma correta esse serviço. Ela pode ser obrigada a pagar judicialmente ou por meio amigável uma indenização para a Prefeitura e para o Estado e também uma indenização por dano moral coletivo. O Ministério Público de São Paulo também propôs um acordo à Enel para o pagamento de indenização à população afetada pela falta de energia elétrica. O objetivo do órgão é, principalmente, evitar uma enxurrada de ações individuais na Justiça. De acordo com a promotoria, a empresa terá o prazo de 15 dias para responder se irá aceitar a proposta. Como forma de evitar novos incidentes, o órgão ainda destacou o projeto em andamento na Prefeitura para o enterramento de fios na capital paulista. O custo total da medida, de acordo com o promotor, seria de 100 a 150 bilhões de reais e teria três fontes de financiamento. A chamada contribuição de melhoria seria cobrada diretamente de quem desejar o benefício. Que alguém precisa pagar e a Prefeitura não pode pagar sozinha. Já fica o aviso, porque se a população falar, ah, eu vou ter que pagar alguma coisa? Sim, se quiser pagar, se quiser pagar, paga. Se não quiser, simplesmente paga. Não, não quero, não faz. Infelizmente, vai ter que ser isso. Não tem outra solução nesse momento, enquanto não houver uma política nacional. A estimativa, ainda segundo o promotor, é de que o custo por imóvel de determinada região que aceite o serviço seja de 700 reais. O projeto está em andamento há dois anos e é considerado bastante adiantado. A proposta definitiva deve ser enviada pela Prefeitura no próximo dia 21. Bom, a Enel continuou sapateando na cabeça de quem vive em São Paulo e a melhor ideia que surgiu até agora das autoridades foi uma vaquinha. Pedir às pessoas que paguem caso elas queiram ter a fiação enterrada no quarteirão onde mora. Então, vão passar no quarteirão de gente rica, eles vão falar assim, não, beleza, eu pago. Tem de pagar, vamos fazer essa vaquinha, a gente se junta e enterra a fiação e quando chover não ficamos sem energia elétrica. Quem não pode pagar vai continuar sujeito ao mau serviço que a Aero Presta e não é de hoje, é um serviço ruim. Quem precisa falar com a Enel em São Paulo sabe o quanto é difícil entrar em contato com eles e sabe que mesmo quando não venta tanto quanto ventou na sexta-feira e mesmo quando não chove tanto quanto choveu na sexta-feira, também fica sem energia elétrica. Também vê transformador velho explodindo nos postes. Mesmo quando faz sol, aliás, quando faz sol a gente consegue enxergar melhor ainda a quantidade de fios que a empresa explora nos postes, porque ela ganha alugando os postes. Será que a Enel tem interesse em colocar a fiação debaixo da terra? Se ela ganha alugando os postes para que empresas de internet, enfim, ou que prestam outros serviços continuam explorando os postes em São Paulo? É uma pergunta legítima. Enquanto as autoridades seguem com ideias estapafúrdias, como essa que surgiu dada pelo prefeito, de fazer uma vaquinha e quem pode pagar para enterrar os fios, quem enterre, quem não pode que dê seus pulos, a Enel segue provocando um desajuste social em São Paulo. É grave o que está acontecendo. São 100 horas sem energia elétrica. 100 horas. É gente pobre, como na favela de Paraisópolis, que a gente mostrou no Bonubi, a segunda maior favela de São Paulo, perdendo comida, perdendo medicamento. Aí sobra para a polícia militar liberar a via interditada. E acontece o que aconteceu. Tem um policial militar ferido. Até quando vão permitir a Enel sapatear na cabeça das pessoas em São Paulo? E até quando vão permitir que essa empresa provoque um desajuste social? Que é isso que ela está fazendo. Deixar alguém em 100 horas sem energia elétrica é provocar desajuste social. Aí sobra para a PM na rua. Enquanto isso, os gestores da Enel estão bonitinhos num gabinete com ar-condicionado, negando o óbvio. Culpando o vento, culpando a árvore, culpando a chuva. Quando na realidade o serviço que eles prestam é bem discutível. A gente vai falar bastante sobre esse assunto aqui na Jornal da Manhã.